É isso aí galera, curte e compartilhe viu? Arrancha papai! Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar a menina pra descarar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar a menina pra descarar o rabetão Pensa atenção no avião, que eu vou dizer Pensa atenção no avião, porque eu vou falar Kika, 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 bate, fumo por o chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 bate, fumo por o chão Kika, 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 com a mão no paredão Fica rica, 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 bate com o bumbum no chão Chegou vinho de semana, floregar meu valedão Vou virar a senina pra ficar o raradão Chegou vinho de semana, floregar meu valedão Vou virar a senina pra ficar o raradão Tanta atenção no avião que eu vou dizer Tanta atenção no avião que eu vou falar Cica, 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 bate com o bumbum no chão C Baide, bumbum no chão C Baide, bumbum no chão C Baide, bumbum no chão Amém.